O BATISMO Queridos amigos e irmãos, com a Igreja celebramos hoje, depois de ter celebrado ontem a solenidade da Epifania, celebramos hoje a festa do Batismo de Jesus, ocasião propícia para refletirmos sobre o Batismo. Surgi quase que espontânea uma pergunta, o que é que nós esperamos do Batismo? Esperamos uma vida boa, a vida verdadeira, como diz o rito do Batismo, a vida eterna, a felicidade também num futuro ainda desconhecido. Nós não somos capazes de garantir este dom durante todo o tempo futuro desconhecido. E por isso nos dirigimos ao Senhor para obter dele este dom. Mas como acontece isto? O Batismo nos insere na família de Deus, que tem em si a promessa da eternidade, nos acompanha sempre, também nos dias de sofrimento, nas noites escuras da vida, dar-nos-á consolo, conforto e luz. Esta companhia, esta família, dá-nos palavras de vida eterna. Palavras de luz que respondem aos grandes desafios da vida e dão a indicação justa para o caminho a empreender. Esta companhia nos oferece consolo e conforto. O amor de Deus também no limiar da morte, no vale escuro da morte. Dá-nos a amizade, a vida, a família de Deus. A igreja estará sempre presente e quem pertence a esta família nunca ficará só. Terá sempre a amizade certa daquele que é a vida. A família de Deus, a nossa igreja, é comunhão com aquele que venceu a morte, que tem nas mãos as chaves da vida. Por isso, estar na companhia, na família de Deus, significa estar em comunhão com Cristo, que é vida e dá amor eterno além da morte. e o batismo nos insere na comunhão com Cristo e assim dá vida. A vida. Na celebração do batismo, depois da benção da água, tem um diálogo de grande importância. E o conteúdo é este. O batismo é um dom. O dom da vida. mas um dom deve ser acolhido, deve ser vivido. Um dom de amizade exige um sim ao amigo ou um não a tudo o que não for compatível com esta amizade. A tudo o que não está em sintonia com a vida da família de Deus, com a verdadeira vida em Cristo. E assim, neste diálogo, tem um não. Um não e um sim são pronunciados três vezes. Diz-se não e renuncia-se às tentações, ao pecado, ao diabo. Renuncio, renuncio, renuncio. É um não. Aqui nós podemos aprofundar um pouco os conteúdos deste não. A que nós dizemos não? Quando dizemos renuncio, estamos renunciando a quê? só assim nós podemos compreender ao que desejamos dizer sim. Na igreja antiga, estes não eram resumidos numa palavra que para os homens daquele tempo era muito compreensível. Renuncia-se, assim se dizia, a pompa diabolis. Isto é, a promessa da vida na abundância, daquela aparência de vida que parecia vir do mundo pagão, das suas liberdades, do seu modo de viver, apenas segundo o que agradava. Por conseguinte, era um não a uma cultura aparentemente de abundância da vida, mas que na realidade era uma anticultura da morte. Era um não aos espetáculos onde a morte, a crueldade, a violência se tinham tornado divertimento. Pensemos no que acontecia no Coliseu ou no jardim do imperador Nero, onde os homens eram ascendidos como tochas vivas. A crueldade e a violência tinham se tornado um motivo de divertimento, uma verdadeira pervenção da alegria, do verdadeiro sentido da vida. Esta pompa diaboli, este enfeito do diabo, esta enganação do diabo, esta anticultura da morte era uma perversão da alegria, era amor à mentira, ao engano, era abuso do corpo como mercadoria e como comércio. E se nós agora refletirmos, podemos dizer que também no nosso tempo é necessário dizer não a esta cultura amplamente dominante da morte que se manifesta, por exemplo, na droga, na fuga do real para o ilusório, para uma felicidade falsa que se expressa na mentira, no engano, na injustiça, no desprezo do próximo, no desprezo da solidariedade, da responsabilidade pelos pobres e pelos que sofrem, que se exprime numa sexualidade que se torna puro divertimento, sem responsabilidade, pura mercadoria, um mero objeto. A esta promessa de aparente felicidade, que na realidade é apenas instrumento de morte, nós dizemos não para poder cultivar a cultura da vida. Por isso, o sim cristão dos tempos antigos, mas também de hoje, é um grande sim à vida. Este é o nosso sim a Cristo, o sim ao vencedor da morte, o sim à vida no tempo e na eternidade. assim como no diálogo batismal, o não se desenvolve em três renúncias, também o sim se desenvolve em três decisões. Sim ao Deus vivo, isto é, a um Deus criador, a uma razão criadora que dá sentido à criação e à nossa vida. Sim a Cristo, ou seja, a um Deus que não permaneceu escondido, mas que tem um nome, que tem palavras, corpo e sangue, a um Deus concreto que nos dá a vida e nos mostra o caminho da vida. E sim à comunhão da igreja, na qual Cristo é o Deus vivo, que entra no nosso tempo, entra na nossa profissão, entra na vida de todos os dias. Também poderíamos dizer que o rosto de Deus, o conteúdo desta cultura da vida, o conteúdo do nosso grande sim, se expressa nos Dez Mandamentos, que não são um pacote de proibições, de não, mas na realidade apresentam uma grande visão de vida, são um sim à família, o quarto mandamento, sim à vida, o quinto mandamento, não matarás, sim ao amor responsável, no sexto mandamento, sim à solidariedade, a responsabilidade social e a justiça, no sétimo mandamento, sim à verdade, no oitavo mandamento, sim ao respeito do próximo e do que lhe é próprio no nono e no décimo mandamento. Esta é, podemos dizer, a filosofia da vida, que se torna concreta, praticável e bela na comunhão com Cristo, o Deus vivo, que caminha conosco na grande família da igreja. O batismo é dom de vida, é um sim ao desafio de viver verdadeiramente a vida, dizendo não ao ataque da morte que se apresenta com a máscara da vida. E é sim ao grande dom da verdadeira vida que se fez presente no rosto de Cristo, o qual se doa a nós no batismo e depois na Eucaristia. Além das palavras que marcam o diálogo batismal, temos os gestos e os símbolos. O primeiro gesto a ser realizado em cada batismo é o sinal da cruz, que nos é dado como escudo que deve proteger este menino na sua vida. É como um indicador para o caminho da vida, porque a cruz é o resumo da vida de Jesus. depois há também os outros elementos, a água, a unção com o óleo, as vestes brancas, a chama da vela. A água é o símbolo da vida. O batismo é vida nova em Cristo. O óleo é o símbolo da força, da saúde, da beleza, porque é realmente belo viver em comunhão com Cristo. depois a veste branca como expressão da cultura da beleza, da cultura da vida. E por fim, a chama da vela como expressão da verdade que resplandece nas obscuridades da história e nos indica quem somos, de onde provimos e para onde nós devemos ir. meus queridos amigos e irmãos, agradeçamos ao Senhor porque Deus não se esconde atrás das nuvens do mistério impenetrável. Mas como diz o Evangelho de hoje, da festa do batismo de Jesus, Deus abriu os céus, mostrou-se, fala conosco e está conosco, vive conosco e guia-nos na nossa vida. Agradeçamos ao Senhor por este dom do batismo. e rezemos por todos os que serão batizados ao longo deste ano para que tenham realmente a vida, a verdadeira, a vida eterna. Amém. Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E do Espírito Santo. Vamos lá.